How are you? Como vocês estão dormindo o segundo ano? Vocês estão bem? Estão se cuidando? Estão se alimentando bem? Estão dormindo, brincando, fazendo atividade, estudando, hein? A gente já espera que vocês estejam bem, que estejam curtindo a família de vocês. Vamos começar mais uma videoaula de nós hoje. Vamos primeiro olhar nossa agenda, né? Conteúdo. Temos hoje school materials. Teremos numbers 1 to 10. Teremos atividade no book das páginas 30 a 32 e correção das páginas 31 e 32, certo? Então perceberam que hoje nós temos dois conteúdos, né? School materials e numbers 1 to 10. School materials nós já aprendemos na semana passada. Nós já começamos a aprender esse assunto, que é a respeito dos materiais escolares. Nós vimos, nós iniciamos a lesson 3. Peguem o book de vocês das páginas 28 e 29 para a gente fazer um review. Que é uma breve revisãozinha das 10 palavras que nós aprendemos a respeito dos materiais escolares, certo? Book, páginas 28 e 29, né? Vamos fazer uma brand review. Nós aprendemos aqui várias palavras com vocabulário novo, né? Para a gente, a respeito da escola, a respeito da sala de aula. E nós aprendemos o quê? Vimos, classroom, book, notebook, school bag, computer, picture, student, sharpener, pencil e irreserve. Irreserve. Very good. Então nós aprendemos várias palavrinhas, né? Classroom é sala de aula. Também vimos book, que é livro. Book. Também vimos notebook, caderno. Vimos também school bag. School bag, que é mochila escolar. School bag. E para a gente dizer mochila, a gente pode dizer só bag. School bag é mochila escolar. E mochila, apenas mochila, é bag. Um exemplo de mochila, talvez seja até um exemplo bem diferente para vocês, que seja aquela mochila que os entregadores de comida, né? Deixam a comidinha da gente, eles levam naquela mochila quadrada, né? Que é um isopor que tem dentro. Aquela mochila ali a gente também chama de bag. Certo? Vimos aqui também picture. 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 Vimos computer. Computer. Computador. Vimos student. 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 Estudante. Vimos pencil. Pencil. Lápis. Eraser. Eraser. Borracha. E vimos sharpener. Sharpener. Apontador. Very good. A teacher fala assim pausadamente, que é para vocês ouvirem as palavras e poderem pronunciar, vocês repetirem, tá certo? Então, sempre que a teacher fala assim devagarzinho e fica repetindo, é para que vocês escutem direitinho e também possam aprender a falar direitinho, tá certo? Para vocês irem treinando também a pronúncia das palavras, tá bom? Então, a teacher fez um breve review dos school materials que a gente aprendeu na aula passada, né? Então, são os materiais escolares com vocabulário novo que a gente adquiriu. Muito bom. Sempre bom aprender palavras novas, né? Sempre que a gente aprende palavras novas, a gente ajuda a exercitar o nosso cérebro, o nosso cérebro e isso faz com que ajude a nossa memória também, tá bem? Aumenta a massa sentença da nossa cabeça. Ajuda a gente a treinar, a aprender palavras novas e isso ajuda nos nossos estudos. O que ativa o nosso cérebro é sempre estar trabalhando. A gente precisa sempre estar trabalhando ele e a leitura, aprender palavras novas, aprender o idioma novo, são exercícios bons para o nosso cérebro, ajuda ele a ficar saudável, certo? Vamos para a próxima página, vamos começar as nossas atividades e vamos começar o conteúdo dos numbers. Vamos para a página 30. Vocabulary. Listen and say. Question 1. Aqui é uma atividade de ouvir e falar. Nós temos aqui na question 1 o Léo e a Kitty, né? O Léo e a Kitty são irmãs e eles fazem parte da family Brown, que é a family que nos acompanha em todas as histórias do nosso book de inglês, né? Então o Léo e a Kitty estão arrumados, estão prontos para ir para onde, hein? Para discurso, né? E olha o que eles estão falando. Ela diz assim. My school bag is pink. My school bag is pink. Repeat. My school bag is pink. Minha mochila escolar é rosa. Foi isso que ela falou. Minha mochila escolar é rosa. E o Léo, o que ele está falando aqui? My school bag is green. Repeat. Minha mochila escolar é verde. Ele está falando a cor da mochila dele. Talvez seja a cor preferida deles, né? A dela pink e a dele green. My favorite color, minha cor favorita é blue. What's your favorite color? Qual a cor favorita de vocês? Pink, blue, red, yellow. Vamos continuar. Segunda questão. Question two. Nós vamos ver agora os numbers. Numbers one to ten. E olha quem está aqui de novo. O Léo. E o Léo trouxe os amigos deles para fazerem uma contagem. É isso que ele está dizendo aqui. Let's count, né? Vamos contar do um até o dez. Vamos lá. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Let's count again. Eu vou escrever rapidinho aqui na aluna para vocês. Cada um no nome dos numbers, certo? Para vocês irem acompanhando. O nome dos numbers a gente vai treinar em atividades futuras, em atividades no caderno, que é para vocês aprenderem a escrita de cada um deles. Certo? Very good. Então, let's count. Agora eu vou escrever cada um deles, tá? Vamos contar. One, two, three, four, five, One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ten, very good, very good. Agora a gente pode passar para a próxima atividade. Que é a atividade da página 31. Listen and speaking. Ouvindo e falando. Aqui na lesson one, na question one, diz assim, listen, say and write. Esculpem, digam e escrevam. Olha o que essa moça está falando aqui, na question one. Ela diz assim, My name is Polly. What's your name? My name is Polly. What's your name? O que vocês acham que ela está falando aqui? My name is Polly. Meu nome é Polly. What's your name? Qual é o seu nome? Então ela está se apresentando para vocês. Ela está dizendo que o nome dela é Polly. Polly é o nome dela. Aí ela perguntou. What's your name? Qual é o seu nome? Lembram que no primeiro dia de aula, a ptia passou de cadeira em cadeira, perguntando qual era o nome de cada um de vocês? Perguntando. Eu falei. My name is Daniera. What's your name? Aí eu fui perguntando de um puro, de um puro. Aí vocês respondiam para mim o nome de vocês e iam utilizar my name is. Alguns utilizavam, outros estavam acanhados com vergonha. O primeiro dia de aula, né? Mas foi muito legal. Então essas duas frases, né? My name is e what's your name? São duas frases que nós usamos para nos apresentar alguém e para perguntar o nome dessa pessoa. Então no meu caso eu diria, né? My name is Daniera. What's your name? What's your name? Qual o seu nome? Vocês iriam responder para mim. My name is Luana. My name is Mateus. My name is Lucas. Então essa é a frase de apresentação, certo? E aí, o que vocês vão fazer? Aqui embaixo eu tenho, my name is, meu nome é e uma linha para vocês completarem com o nomezinho de vocês. Então vocês vão colocar aqui o nomezinho. Não precisa ser o nome todo, pode ser só o primeiro nome, certo? Então vocês podem escrever aqui com a letra bem bonita, tá bom? Então vamos para a question 2. Lesson and circle. Escutem e circulem. Temos uma atividade para circular um nome que corresponde à figurinha. Temos aqui as letras A, B, C, D, E e F. E nós temos 4 nomes para cada uma das palavras, para cada uma das figuras, né? Então vocês vão circular as figuras de acordo, ou o nome de acordo com as figuras, né? Por exemplo, na letra A nós temos aqui um livro, não é isso? Um livro. Como é livro em inglês? Book. Qual dessas 4 palavras é book? Você vai pesquisar, se tiver dúvida ou não lembrar como se escreve, não tem problema. Vocês podem voltar aqui nas páginas 28 e 29 e procurar a figura, procurar o nomezinho dela. E isso vocês vão fazer para cada uma das letras, A, B, C, A, D, A, E e A, E. Então vocês vão pausar o vídeo agora para poder fazer essa atividade da página 31. Não tem uma questão 2 e no fim, e antes de terminar o vídeo a gente vai fazer a correção dela, certo? Então pode pausar para poder responder essa atividade. Já responderam a página 31 então. Vamos para a próxima página, que é a página 32. Página 32, nós temos a question 3. Question 3 é count and match. Count, conte, match, match. Combina, né? Então nós temos aqui várias figuras. Temos aqui 5 figuras e temos ao lado também números e o nome do número. Como vai funcionar? Você vai contar quantas figurinhas tem letras de cada quadrado. Por exemplo, aqui o primeiro quadrado, vocês veem o quê? 3 cadernos, né? 3 cadernos. E como é o número 3 em inglês? Vocês vão procurar desse lado, desse ladinho aqui, e vão ligar, fazer a ligação. E assim vão fazer com cada uma das figurinhas ligando para o número correspondente à quantidade de figuras, tá certo? E aí vocês vão pausar o vídeo novamente para poder fazer essa questão. E já já a gente volta para poder fazer a correção dessa question 3, certo? Para vocês contarem e ligarem as figurinhas até a quantidade delas do outro lado, tá bom? Até já já. Vamos começar a nossa correção? Vamos começar a correção pela página 31, né? A questão número 2, que era para vocês circularem o nome de acordo com o objeto que apareceu no quadrinho, né? Então vamos começar? Página 31. Na letra A. Na letra A vocês viram a figurinha de o quê? De um litro, né? Qual o nome vocês circularam? Boa. 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 Very good. Letra B. O que vocês viram na letra B? Borracha. E como é borracha em inglês? Eraser. 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 Letra C. Vimos um apontador. Como é apontador? Sharpener. 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 Letra D. Nós vimos um caderno. Esse caderno tá parecendo um book, né? Mas é um caderno, tá? Caderno é notebook. 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 Próximo. Vocês viram a figura de um lápis. E é pencil. 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 E a última é uma mochila escolar. E é scuba. 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 Mochila escolar. Very good. Vamos para a correção da próxima página. Página 32. Na página 32, vocês ligaram, né? Os quadrinhos com a quantidade de figuras até cada um dos seus números. Então, vamos fazer a correção dela na página 32. Primeiro, primeira figurinha, vocês ligaram. E eram três cadernos, né? Eram três cadernos, né? Ligaram para o número três. E o three. Three notebooks. Três cadernos. A segunda, a figurinha de baixo. Nós temos duas mochilas escolares. Então, é two, 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 scuba, scuba. Para o plural, scuba. Duas mochilas. Próxima figurinha são livros. Quantos livros? Cinco. Five. Five. Próxima figura, temos lápis. Quantos lápis, teacher? Oito. Eight. 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 E a última são apontadores. Parar os apontadores. Quantos apontadores? Ten. Dez. Ten. Ten. Então, a sequência das ligações foi, né? Three. Two. Five. Eight. E ten. Ten. Very good, meus amores. Então, hoje nós aprendemos sobre os school materials, que são os materiais escolares. E também vimos os numbers, do um até o dez. A teacher separou duas musiquinhas, dois vídeos, para vocês colocarem, para vocês assistirem, né? No fim dessa aula, certo? O primeiro vídeo vai ser sobre os school materials, que também a gente pode chamar de school supplies. E o outro vídeo vai ser também sobre os numbers, justamente os dois assuntos que nós vimos hoje, certo? A teacher vai colocar para vocês agora. Espero que vocês gostem. O que é isso? O que é? 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 It's my notebook. I can write on it. These are my scissors. I can cut the paper. scissors, scissors. It's my glue. I can stick them with it. glue, glue. It's my tape. I can put them with it. tape, tape. Is this your pencil case? Yes, it is. pencil case, pencil case. What's in your pencil case? These are my pencils and pens. I like to write. pencil, pencil. Pen, pen. It's my eraser. I can erase and write again. eraser, eraser. It's my highlighter. I can mark with it. highlighter, highlighter. It is my ruler. I like to measure. ruler, ruler. These are my color pencils. I can draw a rainbow. color pencil, color pencil. There are things for school in my backpack. review. Book. Notebook. Scissors. Glue. Tape. Pencil case. Pencil. pencil. Pen. 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 Pen Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 gostado da nossa English Class de hoje, tá certo? See you next class! Bye, bye!